Olá amigos que acompanham o Sobralense, boa noite. Novamente já entrando aqui na segunda, terceira live já sendo registrada hoje. Às 21 horas e 34 minutos. 21 horas e 34. Nós estamos nesse momento bem em frente ao Hospital Santa Casa de Sobral. Recebendo agora a informação de mais bala ocorrido na nossa Princesinha do Norte. Informação de mais duas ocorrências. Uma aconteceu no bairro Sumaré e o outro aconteceu agora há pouco ali no bairro Dom José. O do bairro Dom José o estado é mais grave. A vítima até então não identificada do sexo masculino. Ele foi baleado com vários tiros. Acabou de dar entrada aqui no Hospital Santa Casa. O estado de saúde é gravíssimo, é gravíssimo. Os atiradores segundo informações ocupavam uma moto. E a polícia realiza nesse momento diligências no intuito de identificar perfeita luz. Os atiradores. O outro fato aconteceu minutos antes desse do bairro Dom José. Foi ali no bairro Sumaré. Próximo a ator. As informações passadas foram seguintes. A vítima, um homem, recebi aqui a identificação. Ok? Recebi aqui a identificação. Deixa eu passar aqui pra vocês, só pra complementar aqui a matéria. Ok? Da vítima do Sumaré. Muito bem. O fato aconteceu, o próximo ator. Este homem, ele foi baleado. Ele foi baleado. E logo em seguida, os atiradores saíram em direção ignorada. O estado desse cidadão do Sumaré é estável. Ele já deu entrada aqui no Hospital Santa Casa de Sobral. Já está recebendo atendimento médico. Atendimento médico. Sobre o homicídio do bairro Senha Saboia, a polícia militar ainda continua no local, realizando os levantamentos. Realizando as diligências no intuito de identificar os executores. Os indivíduos que foram lá e executaram este jovem de 15 anos. Ele foi dedicado pela alcunha de Gugu. A identificação dele é do arco. A polícia está no local da ocorrência. Já saímos de lá exatamente pra atender essas duas outras ocorrências de tentativa de homicídio. No plantão das últimas 24 horas, só no dia de hoje, já foi registrado três tentativas de homicídio e um homicídio a bala. A polícia militar realiza diligências. O fiscal de policiamento acabou de sair aqui do setor de emergência da Santa Casa. Está com apoio às demais viaturas que realizam diligências, exatamente no intuito de identificar e prender os atiradores. O plantão está arrochado. Os policiais militares têm se empenhado, sempre fazendo abordagem a indivíduos suspeitos. Mas o negócio é dica, não tem dado muito certo, não. A bala está comendo solta a nossa cidade. As duas pessoas que foram baleadas, tanto no bairro Sumaré, como no bairro Dom José, já deram entrada. E você acompanhando, se atualizando aqui na maior fanpage de notícias de Sobral ou Sobralense. Informação precisa em tempo real, você acompanha aqui. Eu só pego aqui a qualificação para passar a informação precisa para você que acompanha aqui o nosso portal. Ok? Aguardando aqui as informações da fonte para passar a informação precisa para você que acompanha o maior portal de notícias de Sobral. Nós estamos bem em frente ao setor de emergência. Nós estamos bem em frente ao setor de emergência do Hospital Santa Casa. Para você que está acompanhando o Sobralense, trouxemos agora a informação de um crime de homicídio registrado ali no bairro Senha Sabóia. Precisamente nas proximidades dos facos da cobra, um jovem de 15 anos foi executado com vários tiros na cabeça. A polícia militar está no local da ocorrência realizando os procedimentos cabelos. Nós estamos bem em frente ao setor de emergência do Hospital Santa Casa, acompanhando mais duas ocorrências de bala, duas ocorrências de tentativa de homicídio. Uma no bairro Dom José, a vítima no estado é grave, ok? O fato aconteceu no bairro Dom José, a vítima é grave, já se encontra aqui no setor de emergência do Hospital Santa Casa. E o outro fato aconteceu no bairro Sumaré, ok? Aconteceu no bairro Sumaré. Estou aqui aguardando a qualificação para passar a informação precisa e em tempo real para você que acompanha aqui o site osobralense.com.br. Agradecendo, agradecendo, ok. Agradecendo aqui a nossa audiência. Ok, as informações, não conte que os... Pronto, é que os atiradores lá do bairro Dom José ocupavam uma motobrois, ok? Eram dois indivíduos ocupando uma motobrois. Efetuaram vários tiros alvejando uma pessoa até então não identificada. Um homem que não foi identificado pela nossa equipe. Muito bem. Mas antes dessa ocorrência, já teve outra tentativa de homicídio ali no bairro Sumaré. Onde um homem também foi baleado e socorrido aqui para o Hospital Santa Casa. Valnor, pronto. A vítima do Sumaré foi identificada como Valnor. Essa informação aqui que estão passando para a nossa equipe. Nós estamos atualizando. Você que acompanha aqui o Sobralense. Nós estamos no platão, ok? Nós estamos no platão policial, ok? Para tirar a luz. Nós estamos no platão policial acompanhando essas ocorrências. Qualquer detalhes sobre os outros fatos que já aconteceram. Também sobre outros fatos que estão acontecendo na nossa cidade. Você acompanha aqui no site do sobralense.com.br. Nosso trabalho no oferecimento da franquia Motopeças, bem em frente a Soaço, no centro do Sobral. Na pousada Vila Mariana, na Praia do Preá. Diplomata Motel, na BR-222. Ótica Princesa e Xerife Carnes e Bebidas. Repórter Gleison Torres, o sobralense, abordando o cotidiano da cidade.